Música E nada com nada Saí de casa como? Hoje vai dar bom Hoje vai dar bom Música Pô, minha televisão tá ligada? Tá ligada, galera Aquele fio lá quebrou, pô Teimou, que é na verdade Pô, eu peguei outra vez, pô. Esse aqui é bravo. Esse aqui é do bom. O original, pô, que eu peguei ali na loja. E agora pode ver, pô. Caraca. Loja, né? Tá bom. Gente. Não, porque isso daqui é só... Mas tá bom. Mas esse aqui é do bravo. Esse aqui é... Pô, eu vou botar ali em casa ali. Vou ali em casa, piquinho. Vou sair. Ah, deixa eu ver se vir. Não dá pra nada. Eita! Fihinho, tá maluco. Eita! Fihinho! Eita! Fihinho! 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 Pô, mano. Peguei um fone... Um fone não. Peguei um fio, pô. Minha televisão nova. Tem, tem? Aquela de lá. Pô, fiquei mal, mano. Peguei outra, olha aqui, olha aqui. Peguei, pô. Olha. Vou botar, tá? Fihinho, pô. 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 Mas eu vou ter que ir no mercado pra minha mãe, pô. A gente vai vender. Fihinho, pô. Fihinho, pô. E agora que eu vou roubar o fio desse menor. Minha televisão tá sem fim mesmo. Deixa eu continuar aqui por lá. Fihinho, pô. 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 Fihinho, pô boladão, pô. Fihinho, pô boladão, pô. Eu vou dar meu negócio. Fihinho, pô. Fihinho, pô boladão. Tô boladão. Ô, qual foi, ninguém? É tu mesmo? Cadê meu filho? Eu não mandei tu olhar? Eu não mandei. Ô, calma aí, calma aí, cadê meu filho, mano? Fihinho, pô. Eu mandei tu olhar, não. Vai procurar agora, vai procurar, pô. Vai procurar. Se alguém pegou, eu vou te pranchar. Vai procurar, vai procurar. Vai procurar. Já já pá, pra eu nem te ver mais aqui mano, agora do dia tu me sumou o filho Tu não pegou não pô, não sei se eu tenho empregado não pô Você não pegou, vai pegar Não vai me chamar não hein moleque, vou te preencher Vou te preencher Não fui ela, vou pegar o filho pra esse moleque não Ó, serve o dia do lugar 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 Isso aqui eu comprei Vou falar pra ela e pô Caraca Comprei macaco Comprou nada Quer passar comigo? Pergunta a minha mamãe Ela ficou até orgulhosa que eu comprei Chama ela aí Tu não chama ela não Entendeu? Ela não tá em casa não, tá trabalhando Vou falar pra ele Pode falar, tem ruim Vou pegar ele Tá bom Vai ver? Pode falar, tem ruim nenhum Tem ruim nenhum Tem ruim nenhum Ô, cadê meu filho? Cadê meu filho? O que ele pegou? O que ele pegou? O que ele pegou? O que ele pegou? O que ele pegou meu filho? É branco mesmo? É branco mesmo Ele é branco Então, pô Ei Caô Tu tens aí? Tu tens aí? Tu tens aí pra falar isso? Caô, 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 caô Caô, caô Merenguin, se eu for lá Se eu for lá Tu sabe Tu vai cheirar aqui Não, tá bom, pai Não, tá bom E se for verdade? Tu vai, eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Fala comigo Bora lá Tu tens aí Olha lá, olha lá Ô, tô fazendo esse filho Ô, tô fazendo esse filho Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Pô, cê, né Tá bom, eu quero vier Pode pegar a minha mãe Vai, tô dando Como will esse filho Como will esse filho Como will esse filho Esse filho É ori O que do praise não Ai, pessoal Esse filho Meio Como will esse filho Vou falar com a minha mãe Zero, dois, dois, um Caô, três, três, quatro Que ele é meu, cara Esse filho Que ele é meu Ai, ai, ai... Ai, me pegou boneca... Me pegou boneca... Me pegou boneca... Cuidado, ca! Pelo menos um boneco! Ai, meu Deus! Obrigado.